Música Ela é super famosa na cidade dela E ela embora tenha essa limitação De ser deficiente e auditiva Ela tenta Música 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 Agora como que ela tá cantando uma música que ela nunca escutou? É porque a música vem da alma. É porque a música vem da alma. É porque a música vem da alma.